Opa, como que eu vou ter lucidez no astral se ainda não tenho nem lucidez quando estou acordado? Não sei, às vezes não consigo nem me controlar. Acordado? Imagina eu me controlar dormindo. Isso aí não, né? Você está mais sensibilizado ainda ali numa projeção, né, e tal. Nossa, fica um troço mais dinâmico. Muitas vezes a gente acaba sonhando tantas coisas desconexas e perturbadoras e tal, justamente porque não paramos nenhum momento durante o dia para fazer essa limpeza, para fazer essa, digamos, essa faxina. E é algo essencial. Hoje em dia está até como uma carga horária, muitas escolas, muitas empresas. As pessoas estão acordando para a importância de saber o que se passa ali nesse universo mental, como é importante esse trabalho que não é mais religioso, espiritual, nem é tanto levado para essa temática mística. É algo concreto mesmo. Sim, real. 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 Noventa, não sei se mais, os distúrbios que existem hoje em dia na sociedade é por causa dessa mente descontrolada. É, tanto que tem empresas, né, que já estão fazendo isso com os funcionários, tem escolas que já fazem isso com os alunos. É um momento da meditação e realmente tem ali o pessoal que orienta e as pessoas fazem e você vê resultados daquilo. Um momento da Paty cliche, que também tenha precisas